Caminhos e Tríos de Entrepoia Caminhos e Tríos de Entrepoia tem como objetivo mostrar as mais belas paisagens de Entrepoia, Minas Gerais. Passeando pela Zona Rural, você vai estar visualizando as mais belas paisagens. Fazendas centenárias, caminhos, trilhos dos tropeiros, a criação viva, a pedra da penha imponente e a beleza natural dos rios e riachos.